Diário do Brasil. I don't want to love, I don't want to fight, I don't want to have to tell you all the things I know, I don't want to stay, I don't want to go. I don't want to be the lover in your arms. I don't want to be the one to keep you from wrong. I don't want to be the crooked person in your heart. I wanted to show you something. So, guys and people from my heart, adivine where your tiozão is? I'm in Argentina. This is English and Spanish the whole time. The people here are like this. And look, behind me is a rose house. This is a rose house. There's a lot of security here. It's crazy, man. We've arrived here in Buenos Aires. Okay, bye. So, after you get a hotel, you get a hotel of $41. In relation to the local and to the area that is explored, it's cheap. but after you leave, you get a shorter place. You can go more Cuidado, you can go Interestingly. Today, I'm a tropic soccer It's still an██ pose. The architecture here is phenomenal, man. Olha, o bicho está pesando. Eu não quero te adorando! Muito lindo. É bom, é gostoso. Você não precisa de pressa. Precisa correr. Não leva multa de excesso pela cidade. Você gosta de Argentina? Hã? Você gosta de Argentina? Eu vou ter Argentina. Tá bom? Agora eu vou subir. Quando você volta ao Brasil? Eu vou ter uma visita. Polícia Argentina? Bacana, né cara? Os caras, papo legal e tal. Curiosidade, né mano? O pessoal gosta de ver assim e tal. Acho interessante, diferente. O cara doido desse saiu com o Alphazer 150 lá de Goiânia. Ah, bobagem, mas... Até no abismo vocês vêm, cara. É porque o povo acha que para viajar de moto é só com moto grande, né? O povo acha que para viajar de moto você tem que ter a moto para viagem. Você não pode pegar uma moto comercial. Uma moto de entregar pizza que é. E eu vou tirar outra foto aqui, mano. O cara, que arquitetura, velho. É, Goiânia, Goiás, Brasil. Brasília. A polícia? A polícia? Rapaz, rapaz, eu tô em Paris, mano. Não, eu tô em Nova York. Não, eu tô em Buenos Aires, que é a mesma coisa, mano. Tá louco disso aqui, rapaz? Ah, isso é Buenos Aires, mano. Show demais, velho! Show demais! Então, hoje é sexta. Resolvi ficar mais um dia aqui. Vou cambiar o óleo da motocicleta. Cara, muito difícil achar Yamaha aqui. Oficina de moto então nem se fala. Parece que moto aqui não pode estragar, tchê. Não consegue ir, pu erklären o градo. Só vocês dar describe o desayuno da Lineu. Esta é a... esta é a desayuno? Si? VIÙ Rele combos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto